O novo código, ele traz algumas linhas mestras que penso que se bem assimiladas e bem colocadas em prática, permitirão a todos nós operadores do direito, sejam os advogados, sejam os magistrados, a perspectiva de melhorar muito o nosso sistema de justiça. Acho que não ficam nos pequenos detalhes, nas pequenas novidades do código, a perspectiva de transformação do sistema de justiça brasileiro. Penso que se nós conseguirmos colocar em prática os ideais do novo código, como a segurança jurídica, como a isonomia, como um marco fundamental de contraditório substancial, aquelas questões de novidade quanto a um novo procedimento comum, quanto as novas tutelas de urgência, quanto algumas técnicas que foram implementadas no código, essas pensam que ficarão até no segundo plano, porque a partir do momento que nós consigamos compreender a lógica dessa nova plataforma e que nós façamos uma transformação cultural do que vinha sendo praticado até então a partir do código 73, nós vamos começar sim a dar início à verdadeira reforma que se tanto almeja no âmbito da prestação jurisdicional, na qual, obviamente, está totalmente inserido e faz parte dela como figura indispensável, que é o advogado. Eu não assisti a palestra do professor Araquem ontem, não sei se ele chegou a falar sobre isso, mas penso que há uma pergunta que é importante de ser formulada. Como é que estão as coisas no sistema de justiça brasileiro após um ano e pouco de vigência do novo código de processo civil? Será que houve alguma mudança significativa ou as coisas estão mais ou menos como eram, tanto por parte de advogados como por parte de juízes? Será que houve já uma assimilação, daquilo que eu referi há pouco, dessas novas vigas mestras, dessa nova forma de fazer justiça? Eu ousaria dizer que se houve mudança foi num percentual bastante reduzido. E falo isso tanto em relação a juízes como em relação a advogados. Se nós examinarmos como as coisas têm funcionado nesse breve período de tempo, é possível fazer algumas observações. Um dispositivo que foi muito festejado, e eu tenho grande apreço e o aplico de forma intransigente no novo código, foi o artigo 10 do CPC, que obriga, obviamente, a abertura de contraditório para evitar a decisão surpresa. E durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, muitos colegas me procuraram e diziam assim, ó, é bobagem, vai intimar o advogado e ele vai silenciar, aspas, e vai deixar tudo nas costas dos juízes. E o que eu tenho percebido no tribunal, ao longo desse um ano e dois meses de vigência do novo código, é mais ou menos algo nesse sentido. A participação dos advogados, quando são intimados para falar sobre o artigo 10, tem sido de baixíssima densidade. Até mesmo quando a abertura de vista para se pronunciar o favorece. Mas deveria ser exatamente o contrário. Quando a perspectiva de falar no processo trouxesse algum tipo de desfavorecimento à sua tese ou à causa que patrocina, aí que deveriam vir argumentos para dizer, olha, aquilo que está se imaginando não é bem assim, mas essa participação tem sido extremamente baixa, o que me parece, pelo menos para mim, um pouco frustrante, porque o que se almeja para uma decisão de melhor qualidade é exatamente a decisão que é fruto de um debate qualificado. Enquanto nós não temos debate qualificado a partir dos advogados, a perspectiva de termos uma melhor performance qualitativa das decisões judiciais, também desce. E há também, por outro lado, uma certa resistência por parte da magistratura no que tange à aplicação do artigo 10, em que pese ser uma norma de caráter cogente. No próprio tribunal eu verifico isso. Às vezes vem um projeto de acordo, a gente tem o hábito de encaminhar os votos com antecedência na sessão, e eu vejo que tem uma questão, olha, está decidindo de ofício determinada coisa. A gente tem também um WhatsApp, um e-mail comum, pergunto, abriu o artigo 10? Não, pô, passou. Na verdade, o que está acontecendo, o que eu percebo também, é que nós estamos todos numa fase de adaptação. Estamos todos numa fase de aprendizado com essa nova plataforma, que se diferencia em muito com o Código 73, exatamente por quê? Porque democratiza o processo de produção das decisões a partir desse contraditório substancial, a partir desse debate qualificado. Então, tanto advogados como juízes precisam aprender a conviver com essa nova realidade e criar, quem ainda não tem, apreço pelo debate, porque exatamente é o fruto desse debate que nos permite a produção de decisões melhores, de decisões mais qualificadas. Eu, se fosse presidente do tribunal, falando acerca de segurança jurídica e de isonomia que eu referi aqui, como vigas mestras do novo Código de Processo Civil, se eu fosse presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu mandaria fixar, tanto na Torre 1 como na Torre 2, placas na recepção, nas salas de sessão e nos gabinetes dos desembargadores com o seguinte dispositivo, que para mim talvez seja o dispositivo mais sensacional do novo Código de Processo Civil, que é o artigo 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Já conversei com o ministro Buzzi, eu disse que não ia falar muito mal do STJ e ele disse que não vai falar muito mal do Código em seguida, mas aqui eu não posso perder a oportunidade. Se fosse no STJ, eu colocaria as placas até nos elevadores da corte, porque sistematicamente nós temos sido, todos nós aqui da base, que não estão afetos à jurisdição dos tribunais superiores, nós temos sido vítimas ainda em tempos de novo CPC com o chamado fenômeno Binuta de Aeroporto, a jurisprudência Banana Boat, que de uma hora para outra dá uma guinada e nos derruba a todos. Vou falar um pouquinho sobre isso, tratando de casos práticos recentemente ocorridos na corte. Outro aspecto que me parece fundamental, além do cumprimento de um compromisso intransigente com a estabilidade, com a coerência e com a integridade da jurisprudência, é a noção de que todos nós participamos de um sistema, que nós magistrados não somos uma ilha avulsa num grande oceano. E muitos colegas, infelizmente, acho que ainda não perceberam essa mudança de paradigma da atuação do juiz e do desembargador e do ministro do novo Código de Processo Civil. E é muito comum a gente ouvir ainda, em sessões de julgamento, o colega estufar o peito e dizer assim, mas o meu entendimento, aquele meu enche a boca de uma tal forma que quase que transborda o corpo físico do cidadão. Como se o entendimento do juiz fosse superior a todo um conjunto de julgados que devem formatar uma base de padrão decisório para a atuação do poder judiciário. O que o novo Código quer, que eu não gosto de usar mais a expressão precedentes, porque muita gente na doutrina está criticando essa expressão de precedentes vinculantes no novo Código, até com um certo tom de arrogância, também porque não participaram na elaboração do Código, dizendo que o caso Coca-Cola Zero contra Coca-Cola Diet não foi observado, referindo-se ao sistema de precedentes anglo-saxônico, que não é, obviamente, o nosso modelo, mas nós estamos procurando, sim, formatar um modelo de observância de julgados antecedentes. E isso é fundamental para o equilíbrio de qualquer sistema de justiça, porque é a partir da previsibilidade, é a partir da obediência de precedentes que já foram editados sobre o mesmo caso concreto e sobre o qual não há qualquer tipo de distinção para a causa que está em julgamento, esses precedentes obrigatoriamente têm que ser julgados. A partir do momento em que o próprio poder judiciário oferecer ao mercado uma noção de que a jurisprudência é estável, íntegra e coerente, há uma tendência de diminuição do aforamento de ações para apostar numa loterização do resultado de um processo. Olha, aquele juiz da primeira vara segue a jurisprudência do tribunal, o juiz da segunda não segue. Vamos propor ação porque, de repente, a nossa causa acaba caindo na segunda e, por uma circunstância, a gente tenha sucesso. Então, é importante que haja, por parte de todos, essa mudança de paradigma, ou seja, nós somos menos importantes do que o conjunto. O nosso entendimento pessoal, quando a questão está cristalizada com jurisprudência pacificada, deve ceder diante da estabilidade, da integridade e da coerência. E o que se tem percebido também, a partir dessas constatações que tenho feito, é que por conta desse fenômeno de ter dificuldade de transigir com seus próprios pontos de vista e de seguir o entendimento da maioria que está consolidado, que está estável, a gente percebe uma tentativa, e isso acontece também por parte da advocacia, do chamado fenômeno micro-ondas, que é a tentativa de requentar matéria. Matéria está consolidada, pois o advogado continua insistindo em promover ações em que a matéria está absolutamente resolvida no nome da jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores. Código da solução pronta em deferimento da petição inicial com o exame de mérito, quando contraria essas teses consolidadas. Mas a gente percebe muito isso também no tribunal. O colega, que já ficou vencido em oportunidades anteriores, ele reapresenta o tema requentando na tentativa, eventualmente, de convencer os demais a retomar aquele ponto de vista que ficou vencido no passado. É o chamado juiz despachante. Não é o que gosta de despachar muito, é o que gosta de emplacar, que gosta de emplacar e que gosta de emplacar o seu voto. Participava de um julgamento dia desse numa câmara do tribunal, fazendo um julgamento de colegialidade ampliada e recebi os votos. Eu era o quinto membro, eu vou falar um pouquinho sobre colegialidade ampliada em seguida, e quando eu recebi os dois votos divergentes, eu percebi que havia entendimento do tribunal, das câmaras cíveis, quanto à proposição do relator, e o entendimento diferente das câmaras de direito público do voto divergente. Quando eu cheguei na sessão e foi aberto aquele julgamento colegiado com colegialidade ampliada, o relator ia começar a fazer o seu voto novamente para sustentar o ponto de vista. Eu pedi a palavra por uma questão de ordem e disse, senhora presidente, expus essa situação. Olha, a divergência entre câmaras de direito civil e câmaras do tribunal, tanto a posição do relator como a posição do voto divergente, tem amparo em jurisprudência colidente. E, portanto, eu penso que é importante que nós suscitemos um IRDR acerca do tema, porque nós precisamos uniformizar isso, e esse IRDR vai ter que ir para o órgão especial, porque a divergência é entre câmaras de núcleos diferentes, cíveis e comerciais. Aí o presidente devolveu a palavra ao relator e disse, o que a vossa excelência pensa sobre isso? O relator diz assim, não, mas o meu voto foi proferido com base no artigo tal do Código Civil. E eu disse, excelência, com todo respeito, não é sobre isso que eu estou perguntando. Eu até do meu ponto de vista pessoal concordo com vossa excelência, mas eu me quedei sistematicamente a uma posição contrária do grupo de câmaras que nós integramos. Então, com todo respeito, a posição pessoal de vossa excelência é desimportante. O que nós precisamos é harmonizar a jurisprudência para que todo mundo decida a mesma questão de forma igual, para que todos os clientes do judiciário, por uma questão isonômica de segurança jurídica, recebam uma prestação jurisdicional absolutamente idêntica para questões que são iguais? Olha, quase que a forceps eu consegui arrancar o tal do IRDR. E em breve teremos uma deliberação quanto ao juiz de admissibilidade do incidente. Mas então, é uma constatação que faço acerca dessas circunstâncias. E outro aspecto que eu também tenho percebido, por impressões também de uma avaliação pessoal, é uma pouca fidelização a julgar a partir, vou falar entre aspas, de precedentes. Mas sem um tratamento adequado da técnica de julgar a partir de precedentes. E nisso vai aqui mais uma, é uma crítica. Tanto a maestratura como a advocacia. É extremamente importante a presença do advogado, e por isso que ele é essencial à administração da justiça, para provocar, na verdade, se o tribunal não está fazendo pelas suas vias decisórias normais, o advogado tem que ir ao tribunal e tem que dizer o seguinte, olha, o precedente A se aplica como nuva ao caso concreto. E essa Câmara está decidindo de forma contrária a esse precedente. E apresentar ao tribunal a rácio decidende do precedente, que tem absoluta identidade com o caso concreto e o julgamento. Essa participação dos advogados, eu também lhes atesto, pelo menos na minha Câmara e no grupo de Câmaras que integro, tem sido muito baixa. E é importante que vocês, como postuladores, como quem se caracteriza como o primeiro juiz da causa, tragam essa provocação ao tribunal, porque a partir disso os juízes também se veem obrigados a fundamentar as suas decisões a partir dessa vinculação aos precedentes obrigatórios e quando aderem aos persuasivos, fazendo o contraponto de identidade da rácio decidende e não julgar e não peticionar a partir do famoso ementismo. O que gera problemas muito delicados na solução dos conflitos. Então, são questões de natureza geral. Eu não sei quanto tempo já avancei. Não, não, não. Já está no horário. O tempo está contando lá, o Paulo. Está tranquilo. Fique à vontade. Lá está dando três minutos de sobra. Não pode ser isso. Será que é? Pô, já fiquei apavorado aqui. Eu tenho que falar sobre o horário dos recursosais. Acho que vocês preferem que eu fale sobre isso, não é? Fique à vontade. Eu quero fazer breves considerações acerca de uma novidade do código, que é a colegialidade ampliada. O CPC, todos sabem, sepultou como recurso e espécie os embargos infringentes e criou uma técnica de julgamento que quando não há maioria, que quando não há unanimidade, esse julgamento não se completa e, se for possível, na mesma sessão ou, se não, em próxima que o regimento designar, cinco juízes vão proferir voto para que haja um debate mais qualificado, para que haja uma discussão mais aprofundada da causa a partir, principalmente, do voto minoritário, para que, eventualmente, um novo olhar sobre o processo possa até convencer quem era a maioria a acompanhar o voto minoritário, como acontecia muitas vezes quando se julgava embargos infringentes. Chamava-se a minoria de hoje e acaba sendo, talvez, até a unanimidade de amanhã. Esse dispositivo, eu confesso que, quando foi concebido, eu tinha a verdadeira antipatia por ele. E, pouco mais de um ano, eu atesto aqui que reverti completamente as minhas expectativas. Os julgamentos em colegialidade ampliada são muito mais qualificados. O debate tem sido vertical e acho que nós temos feito julgamentos melhores quando estamos julgando em cinco e não apenas em três. Mas nós temos problemas com o dispositivo. Por quê? Porque ele diz que, quando se trata de apelação por maioria, basta que o julgamento seja por maioria. Mas, quando eu vou examinar um agravo de instrumento de decisão parcial de mérito, para que haja colegialidade ampliada, a decisão tem que ter reformado a decisão interlocutória de primeiro grau, meio que ainda a reboque da chamada dupla sucumbência dos embargos infringentes. Vejam vocês a incoerência. Tanto na apelação de uma sentença completa, como no agravo de instrumento de decisão parcial de mérito, eu vou ter conteúdo de mérito para decidir. Se ela vem por agravo, eu não tenho colegialidade ampliada, tão só pela maioria. E, se for na apelação, eu tenho. Me parece que isso foi um cochilo da redação. De toda forma, é algo que talvez precise se pensar, ou por solução jurisprudencial, que não me parece adequado, mas sim por reformulação futura do sistema legislativo. Outra coisa que me disseram que tem acontecido, e eu fiquei especialmente surpreso, é que parece que há câmaras no nosso tribunal que fazem o julgamento, vocês sabem que as nossas câmaras são compostas por quatro membros, e o relator profere o voto, e há uma divergência. Fica dois a um. Ao invés de fazer a colegialidade ampliada com o quinto membro, já estão colhendo na mesma sessão o voto do quarto, fazendo três a um, e, com isso, obstando a colegialidade ampliada prevista no Código de Processo Civil, e prevista no nosso regimento interno. Com todo respeito a quem está assim procedendo, e acho vocês como advogados, se for do interesse, a gente sabe que vocês trabalham de acordo também com os interesses dos clientes, mas é preciso resistir a esse tipo de comportamento, porque o escopo da colegialidade ampliada, o que é? É exatamente amplificar o debate, e está escrito no próprio Código, permitindo que quem já votou por um novo olhar, até mesmo com a nova sustentação oral do advogado, que acaba tendo um efeito infringente aos votos que lhe são adversos, para que possa haver uma reformulação do julgamento. Então, essa continuidade imediata, fazendo três a um, penso eu, ela se afasta do texto legal e, inclusive, do nosso regimento, que foi estabelecido exatamente na linha do Código de Processo Civil. Vamos falar sobre honorários recursosais. O Código, o legislador, foi extremamente, penso, feliz. Não é porque, na maior fase do processo legislativo, o Congresso estivesse sendo assessorado por advogados. Não penso isso, não. A todos os juristas que foram convidados a participar do processo de elaboração do Código, deram uma contribuição extremamente isenta. É claro que o poder de fogo, vocês sabem, da ordem no processo legislativo, é politicamente sempre muito forte. Mas, em relação aos honorários, e a magistratura se queixou muito disso, acho que não compreendia a necessidade de uma reformulação importante do Código para tratar de honorários como um todo, acho que está percebendo que a mudança foi para melhor. E o Código precisava fazer mudanças em relação aos honorários advocatícios. Precisava acabar com a fixação objetiva apenas nas sentenças de carga condenatória. Hoje, não prevalece mais os 10% e 20% para as sentenças de condenação. Ou seja, nós verificamos hoje que se tem critério objetivo de aferição do trabalho do advogado, eu vou ficar entre 10% e 20%, não vou falar das questões das faixas da fazenda, para ser mais simples de falar, considerando o proveito econômico da causa. E se não há proveito econômico significante, com base no valor. E só se não tivermos hipótese de compreensão desses fenômenos, é que eu vou poder fazer uma apreciação equitativa com base no parágrafo oitavo. Então, acredito, sim, é a minha opinião, que melhorou muito, inclusive para o juiz, a forma de fixar honorários advocatícios com o novo Código. E outro ponto importantíssimo, a fazenda ficou igualada ao particular. A fazenda não tem mais o privilégio. Quando ela era autora, ela recebia honorários com percentual. Quando ela era ré, ela recebia, ela era condenada a pagar honorários em valor fixo, com base naquele parágrafo quarto do artigo 20 do CPC de 73. Agora, fazenda, seja vencedora, seja vencida, vai pagar ou vai receber honorários exatamente no perfil isonômico com o particular, o que é muito importante. Outro alívio para todos, penso eu, foi acabar de vez com o famigerado denunciado 306 da súmula do STJ, que falava da tal de compensação de honorários. Fico por aqui, a matéria é tão óbvia, mas ainda se resistia a isso nos dias antecedentes da vigência do novo Código. E aí veio a belíssima novidade dos honorários recursais. Senhores, o legislador gastou 19 parágrafos no artigo 85 para tratar de honorários. E para uma novidade dessa importância e dessa envergadura, apresentou um único parágrafo, o 11, que eu tomei a liberdade, em tom sarcástico, de chamar de parágrafo chacrinha. Ele veio para confundir e não para explicar. Se nós fizermos um exame do texto, ele traz a conclusões interpretativas na sua literalidade, que podem conduzir a profundas distorções no que tange a razão de ser e de existir dos honorários recursais. E se nós fizermos um exame retrospectivo, do ponto de vista histórico, de como isso começou a ser construído, penso que fica mais fácil a compreensão acerca desse tema. A comissão presidida pelo ministro Fux elaborou um anteprojeto e lá, na parte de honorários recursais, dizia o seguinte, parágrafo oitavo do 73, dizia assim, percebam, Quando o acordo proferido pelo tribunal não admitir ou negar, por unanimidade, provimento a recurso interposto contra a sentença ou acordo, a instância recursal de ofício e requerimento da parte fixará nova verba honorária de advocatícia, observando-se o disposto no parágrafo segundo e o limite total de 25%. Qual era o perfil específico dessa proposta legislativa? Inibir, desestimular recurso. Recorreu, perdeu, vai pagar honorários, num patamar que pode chegar para a fase de conhecimento até 25%. Não havia, percebam aqui, a necessidade de trabalho adicional em segundo grau para fazer jus à percepção de honorários. Então, contentava-se o legislador exclusivamente com o desprovimento do recurso. O legislador foi taxativo nisso. O projeto chegou no Senado Federal, primeira versão, relatório do senador Walter Pereira, PL 166. Diz o seguinte à proposta daquela fase do processo. Parágrafo 7º do 87. A instância recursal, de ofício ou a requerimento da parte, fixará nova verba honorária de advocatícia, observando-se o disposto dos parágrafos segundo e terceiro e o limite total de 25% para a fase de conhecimento. Percebam, já no Congresso, já no Senado, se estirpou a locução de negar o aprovimento ao recurso. Portanto, esse dispositivo dava a entender que, provido ou desprovido, haveria possibilidade de fixação de nova verba. Não falava também em trabalho adicional. Ao fim e ao cabo, acabou sendo aprovado o parágrafo 11 do atual artigo 85, que diz o seguinte, até me emociono do lado negativo para falar. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos segundo a sexto, que trata 10% a 20% e daquelas faixas de condenação quando a fazenda pública é parte. Sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os respectivos limites nos parágrafos segundo e terceiro para a fase de conhecimento. Bem, a dispersão interpretativa quanto ao dispositivo é assustadora. Na doutrina, gente do mais alto gabarito, e eu falo aqui de Fred Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Araquem de Assis, que nos brindou ontem, José Miguel Garcia Medina, que participou da comissão de juristas, Nelson Neri. Os últimos três não fazem uma análise muito detalhada do dispositivo. Falam simplesmente o seguinte, o Fred e o Leonardo, que participaram ativamente da assessoria na fase da Câmara dos Deputados, na aprovação do projeto, e depois também no Senado, na última fase, eles dizem o seguinte, a interpretação do código é o seguinte, só se majora honorário que já havia sido fixado em favor de quem havia vencido a causa no primeiro grau. Então, a interpretação literal, talvez até remontando aquele primeiro momento lá do ministro Fuchs, considera que quem foi vencedor em primeiro grau e continua vencendo no segundo, poderá fazer juízo a honorários se tiver trabalho adicional. Esse é o binômio que eles constroem, ou seja, recurso desprovido, trabalho adicional, pode gerar direito a honorários recursosais. Há outra corrente, e nela eu menciono Luiz Henrique Volpe Camargo, Alexandre Freitas Câmara, Heitor Sica, Flávio Schem, na linha das conclusões interpretativas do Fórum de Processualistas e Civis, dizem o seguinte, não, não é bem assim. Essa interpretação literal do dispositivo pode conduzir a profundas distorções. E eu estou com eles. Porque não é só na hipótese de desprovimento que se deve fixar o honorário de advocatício. A professora Tereza Rudolvim Wambier, que foi secretária da Comissão de Juristas na sua obra, breve ainda, ela dá um destaque. Olha, se na fase da Comissão de Juristas se prevalecia o interesse ao desestímulo, a redação do novo Código, ela prestigia a remuneração do trabalho do advogado. E não é só em relação aos honorários recursosais. Toda a nova formatação de honorários advocatícios prestigia o trabalho realizado pelo advogado. E nós não podemos esquecer a dicção, o espírito do legislador ao interpretar esse dispositivo. Se nós cairmos na literalidade, nós teremos sérios problemas e seremos geradores, na minha opinião, de profundas injustiças em relação ao trabalho de advogados. E eu apresento aqui, na mesma linha sustentada pelo Flávio Scheng, e que é, acho que é o fim e ao cabo, o que também fundamenta essas outras proposições, é o seguinte. Eu não estou querendo negar a existência do texto legal. Me parece que isso é extremamente perigoso. alguém querer fazer uma afirmativa a partir de um texto legal que não existe. E, infelizmente, nós temos visto a jurisprudência fazer criações de verdadeiras fraturas expostas, querendo negar o que está escrito na lei. Não. O que se pretende aqui é uma interpretação, claro, que a partir do texto, mais uma interpretação sistêmica e teleológica para se procurar estabelecer um equilíbrio na interpretação. Façamos o seguinte exemplo. Proposta à ação, o pedido é julgado improcedente. O autor apela e nega-se segmento ao recurso dele. Tranquilo, não tem problema nenhum. Ele foi derrotado no primeiro grau, voltou a ser derrotado no segundo. O advogado do réu fez contra-razões, ou distribuiu memorial, ou fez sustentação oral, ouve o binômio. Desprovimento do trabalho adicional, honorários advocatícios, que para a fase de conhecimento podem ficar no patamar máximo de 20%. Solução tranquila, interpretação literal, me resolve o problema. Vamos fazer agora uma hipótese diferente. Ingressa com a ação, o pedido é improcedente, o advogado, aquela tese, é cristalizada, e o juiz que julgou a causa daquele juiz temoso, daquele micro-ondas que eu falei, do despachante, o emplacador, julga improcedente o pedido, mas ele tem direito. Ele vai ao tribunal, recorre, e obtém sucesso no seu recurso. Será que ele não deve ser merecedor de honorários pelo sucesso que obteve no recurso? Qual a providência adequada, então? Julga-se o recurso, invertendo a sucumbência para a fase da sentença, ele passa a ser o vencedor da sucumbência da fase da sentença, e ele venceu integralmente o recurso. Ele deve ser beneficiado com honorários recursais pelo sucesso do seu trabalho no tribunal por conta da sucumbência recursal que deve, aí o que eu quero fazer a proposição, ser tratada de forma absolutamente independente. Nós temos que tratar a sucumbência de honorários em dois compartimentos distintos que não se comunicam necessariamente. Por quê? Sucumbência de primeiro grau é uma coisa, sucumbência de segundo grau é outra. Nós temos que verificar quem sucumbiu no recurso para saber se haverá ou não imposição de honorários advocatícios. Percebam um outro exemplo. Uma ação de indenização por acidente de trânsito, pedido lucros cessantes, danos emergentes e dano moral. O juiz julga integralmente procedente o pedido. O réu se conforma com a coordenação em lucros cessantes e danos emergentes e recorre apenas para buscar a reversão do julgamento quanto ao dano moral. E o tribunal dá provimento ao recurso dele. O que nós temos? Nós temos uma reversão parcial do julgamento de primeiro grau. O tribunal vai ter que fixar nova verba honorária para a fase da sentença, ou seja, vamos supor aqui de forma bem rasa, o autor ganhou 60%, o réu ganhou 30%, distribui a remuneração entre cada um sem compensação. E quem é que venceu o recurso? Venceu o recurso o advogado do réu. Ele venceu integralmente o recurso porque o recurso só tratava de dano moral e ele conseguiu sucesso integral no recurso. Então, o único sucumbente na fase recursal para pagar honorários é o autor, porque houve uma sucumbência absolutamente distinta entre uma fase e outra. Se nós não fizermos uma separação acerca da sucumbência de primeiro grau com a sucumbência do recurso, nós provavelmente patrocinaremos rematada injustiça com a força de trabalho do advogado. E aí, eu vou adiantando um pouquinho, não sei, tempo esgotado. Tem uma bandeira já vermelha piscando com a caveira assim para mim. Ele está errado. Doutor Paulo, por favor, fique à vontade para encerrar. Está certo. Eu quero dizer que todo mundo que conclua a palestra. Está certo. Então, a partir desse desdobramento, dessa dicção, e para dizer que há no tribunal jurisprudência para as duas correntes. Tanto para essa questão apenas na hipótese de desprovimento, como essa última a que referi. E por conta dessa dispersão, e essa dispersão existe em vários segmentos do tribunal, a partir de um voto vista que proferi, a nossa Câmara está provocando um IRDR para tratar desse tema. Para que o tribunal discipline por julgamento num incidente de resolução de demandas repetitivas, quais são os critérios de fixação de honorários recursais. E, obviamente, que não vai ficar nessa questão apenas do cabimento. Nós vamos ter que tratar também dos percentuais de aumento por conta do provimento ou da fixação da verba recursal. Porque é um problema muito sério aqui que vem ocorrendo. Exemplo. O juiz fixou 10% do primeiro grau. tribunal julga o recurso e dá 1% de honorários recursais. Aí eu pergunto a vocês, a partir de quais fundamentos o trabalho do advogado feito em segundo grau representou apenas 10% da força produzida no primeiro? Quais são os critérios objetivos que foram aferidos para se impor apenas 1%? Mais grave, os honorários foram fixados em percentual, segundo a técnica, e no tribunal estão fixando valor fixo por apreciação equitativa. A simetria é obrigatória. Se eu tenho honorários que devem ser fixados no primeiro grau em percentual, a mesma coisa deve ser feita em recurso. Mas aí vem uma tese, o Volpe Camargo é que tem tratado mais disso, penso que de maneira um pouco escoteira e avulsa, ele cita também o Fórum de Processualistas e Civis dizendo o seguinte, que o parágrafo 11 estipula que o tribunal ao fixar os honorários recursosais vai ter que se submeter aos limites lá do parágrafo 2º e do parágrafo 6º de 85, ou seja, entre 10 e 20 e encontraria então um teto de 20%. Por exemplo, o advogado recebeu 15% em primeiro grau, o desembargador fixaria 10%, que seria o mínimo e ficaria glosado nos 20%, que é o patamar máximo para a fase de conhecimento. Isso para quem vai pagar os honorários não representa qualquer tipo de problema. Ou se nós tivermos um advogado atuando tanto no primeiro como no segundo grau. Mas nós sabemos que é muito comum que advogados sejam contratados exclusivamente para a fase recursal. O advogado patrocinou a causa em primeiro igual e quando o processo vai para o tribunal contrata-se um advogado. Às vezes da capital, um advogado que tem, às vezes, um nível de especialização maior, etc. e tal, se investe mais num advogado para fazer o trabalho em segundo grau. E aí eu pergunto a vocês, dentro dessa dicção do Volpe, se fixar, se tem fixado 15 e fixa 10 no segundo grau e glosa em 20, qual advogado vai perder a parte que excedeu os 20%? Ah, o advogado que já tem os 15%, ou seja, vai ser ordem de preferência pela chegada, como aquela anterioridade da penhora para ver quem iria arrematar? O advogado que trabalhou e recebeu os 10%, ele vai ficar com a sobra dos 5%. Então, essa interpretação de estabelecer os parâmetros mínimos para fixar em 10%, ela já traz por si só essa complicação no que tange a uma divisão entre advogados diferentes. Mas ela também retira do julgador de segundo grau o dever que tem de fundamentar o trabalho do advogado. E nem sempre o trabalho realizado em segundo grau teve intensidade igual ou maior do que a do primeiro. Mas, às vezes, teve. Às vezes, teve. O advogado em primeiro grau fez petição inicial, réplica, julgamento antecipado. O advogado do recurso foi contratado. Memorial, sustentação oral, razões do recurso, memorial, sustentação oral, deu maioria, foi para a colegialidade ampliada, mais memorial, mais sustentação oral. Estiva? Trabalho de estiva do advogado no tribunal. Ele vai ter uma remuneração menor? Vai ter uma remuneração com um nível de avaliação mais baixo do que o advogado de primeiro grau? Não. Mas, por conta das circunstâncias, dessa barreira de 20%, se já se tem 15% em primeiro grau fixado, a margem para o tribunal trabalhar é só de 5%. Não há como se, penso eu, se sustentar uma tese diversa exatamente por conta desses óbvices aqui me referindo. E penso que essa tende a ser uma linha prevalente de exame dessas verbas honorárias. Havia muito mais que falar, por exemplo, o cabimento de honorários advocatícios em embargos de declaração. STJ tem um precedente do ano passado, de novembro, dizendo que cabe honorários advocatícios em embargos de declaração. Agora, em março, uma outra turma, sem propor qualquer tipo de metodologia de composição de divergência, estipulou lá, saiu no migalho e a sua conta foi publicada há pouco tempo. Não, não. Numa única fase de recurso só cabe uma fixação. Então, não cabe em embargos de declaração, não cabe no agravo interno e aí o trabalho que foi realizado ele fica literalmente ignorado por conta dessa dicção. A questão dos embargos de declaração me parece um pouco mais sensível e precisaria ser examinado eu acho que com um pouco mais de reflexão. Mas quanto ao agravo interno com todo respeito eu não tenho a menor dúvida de que haveria fixação de honorários se ainda houvesse espaço de percentual que não tivesse atingido os 20%. Então, gente, assim, nós estamos engatinhando em tudo isso. Há inúmeros questionamentos, reflexões que todos nós eu acho que devemos fazer é a partir exatamente desse debate dessa reflexão que acho que a gente tende a trazer decisões melhor qualificadas e mais justas numa questão tão intrincada e tão sensível como é eu sei para vocês a percepção dos seus honorários. Eu agradeço com muita alegria a atenção de todos e em linha obviamente de conclusão queria deixar uma mensagem de otimismo. Nós vivemos um... eu tenho 54 anos eu sei que não parece mas eu não... acho que como todos aqui ninguém acho que atravessou momentos tão delicados do nosso país sobre todos os aspectos e a gente acaba perdendo referência a gente está sem referência e na ausência de referência a possibilidade de se perder é enorme isso é da vida em qualquer circunstância da vida então penso que nesse momento nós temos que fazer a nossa parte fazer a nossa parte exatamente ao contrário daquilo que a gente critica que se está vendo fazer a nossa parte com absoluto destemor e com absoluta confiança de que nós assim agimos para fazer um mundo melhor para deixar um mundo melhor para aqueles que vão nos suceder então acho que não há outra opção nossa a não ser cada um fazer a sua parte sendo idealista tanto para o direito dos outros como para os seus porque a gente é muito idealista com o direito dos outros e prático quanto aos nossos mas sejamos idealistas em relação a todos os direitos aos outros e aos nossos e eu não me canso de repetir isso quase como um mantra sejamos todos justos sejamos justos no processo sejamos justos na vida a injustiça pode ser mais letal que a fome a fome agride o corpo que é provisório a injustiça ataca o espírito que é eterno que é definitivo muito obrigado